Olá seja bem-vindo para quem não me conhece sou WJP hoje estamos aqui na fazenda aqui vai estar pegando uns ovos ali ó vamos ver se as galinhas já botou aqui ah está botando bem tem que esperar tem que esperar eles vai estar botando lá daqui a pouco eles botam já olha lá as galinhas ali ó vai ter que esperar um pouquinho ela não botou ainda vamos tratar deles pega o filhotinho ali para nós desbuiar olha que bonitinho olha os gancinhos olha lá olha que belezinha tá para a água olha tá para a água filhotinho vem que ela ó vamos lá pegar o meu pega o milho lá para nós olha que belezinha olha os filhotinhos de gãs olha que bonitinho coloca aí dentro a espiga e vira vai virando é o Renato tá tudo esperando já para comer lá estamos aqui na fazenda aqui ó no interior de São Paulo vou estar mostrando para vocês aí ó vai é tá é 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 aí é ele é brabo é brabo é o ganço é o ganço brabo ele é brabo e as galinhas vem vem aqui vem vem aqui vem comer vem peguei a galinha vai lá cofó espera aí Luz espera aí espera aí tá brabo ele tá brabo ó tadinho ele tava protegendo o fiotinho deles olha lá ó tá protegendo olha lá olha o outro aonde que tá lá em cima olha lá ó é o gancinho tadinho tá nadando vamos lá vai lá com a mamãe vai mamãe mamãe vai lá com a mamãe vai lá com a mamãe é tá separando senão eles brigam aí tá brigando mas esses dois aí quem é esses dois quem é esses dois aí acabou bem e aí 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 você pega um e um para não cair isso devagarinho devagarinho devagar você não quebra né pegou tudo Saiu? Pega lá, vê se tem o ovo, olha lá, pode, pega lá então, isso pede para ela, fala para ela se pode pegar o ovo, fala para ela vai pegar o ovo aí, vai pegar então, ela deixou já, ela deixou pegar, aham, já dei né, não, não morde não, ela deixou, ela já falou que pode, olha lá, ela deixou, ela deixou, ela deixou, ela deixou, para pegar, papel, vou pegar mais um, vai pegar, pode ir, pode ir, pode ir, ela não morde não, pode pegar bem, pega lá, aí pega agora, depois você vai papar lá, Ah, então tira, pega lá, logo antes que ela pega o ovo Aí pega lá, pode pegar agora Aí, ela não faz nada Aí, pega agora, passa essa mão, criança Não, põe essa mão lá, lá Não, fica lá, fica lá, segura aí, segura aí Aí, agora você pega o ovo aí Pronto Isso Mostra aí que você pegou Pega lá o outro, então Vai lá botar então, logo, para nós tirar o ovo Todos os ovos, né? Agora vamos, chegou um monte, né? Não, morde a mão não O que? Aí, olha lá, está tacando Vem ver a horta Não, vai aqui a horta aqui, olha É, daqui a pouco a gente vai para lá Cebolinha Sarsinha O que? Isso aqui é o meirão Certinho, olha, alface Olha, o alface está bonito O alface está bonito Olha o tamanho Dois metros de couve Olha o outro perdido ali Esse aqui já está mesmo Não, vamos lá, então Vamos lá Vamos lá ver a outra Vem aqui, vem Mas isso aqui é com flor? Ah, é broco Ah, repõe Olha, põe a mão nele Apolo 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 Ó Apolo Assim não, não fica brabo É, olha lá Tem que entrar de chuva É isso aí, meus amigos Se gostar do vídeo Compartilha Se inscreva no canal Deixa um joinha para nós Para ajudar o canal aí Valeu Deus abençoe vocês Um abraço Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau